Antônio Pereira de Oliveira Pereira, o fantasma das Alagoas Nasceu na rua Manuel Leal, bárrio Cacimbas, Arapiraca, Alagoas Um lugarejo suave, bom de viver Desolhar fumo no sítio Guaribas Em uma propriedade de seu pai, Ulisses Lopes de Oliveira Depois que vinha dos estudos no Instituto São Luís Com os professores Pedro, da família do Pedro Reis Manuel, da família Bernardino E Arlindo, da Baixa Grande, fazia parte de suas atividades Continuou seus estudos no ginásio Nossa Senhora do Bom Conselho Ralar milho nas manhãs, nas auroras do seu dia a dia Era mais uma de suas funções Conheceu o prefeito Manuel Leal Andou demais na charrete deste ilustre político Conviveu com Crispiniano Ferreira de Brito Com Ernesto Francolino de França Vicente Leite, da família Leite das Cacimbas O açude da Lourença Leite nas Cacimbas O araçá e outras frutas nativas do Poço Frio Adoçam suas memórias Foi proprietário de uma livraria na rua Aníbal Lima Centro de Arapiraca De 1962 a 1965 Sendo uma das primeiras da nossa terra Ainda foi franqueado dos perfumes Helena Rubstein E Max Factor e Avon Foi presidente do glorioso Asa De 1964 a julho de 1965 Neste período, em excursão pelo Nordeste O Asa ganhou dos grandes times desta região Ganhando o apelido de Fantasma do Nordeste Em Alagoas, os radialistas rebatizaram-no como Fantasma das Alagoas Neste mesmo período, grandes times do Brasil Vieram jogar em Arapiraca contra o Asa Ele disse que teve o prazer de ver jogar Zico, Roberto Dinamite e outras estrelas do futebol mundial Organizou vários bailes em prol do Asa No Clube dos Fumicultores e outros clubes Arapiraquenses É irmão dos ex-vereadores arapiraquenses José Ulisses de Oliveira e Jorge Pereira de Oliveira Seu pai foi um grande líder político arapiraquense Do grupo dos Lúcios Ele conta que, certo dia, sua casa foi tomada por uma explosão de bombas Jogadas a mando da oposição Seu pai botou para correr os algozes na bala Dançou quadrilha junina no grupo do Pedro Cavalcante Ainda organizou pastoris no centro de Arapiraca E a pedido do deputado Claudio Honor de Albuquerque Lima Organizou quadrilhas juninas no Ara Clube Campeão de Biriba em 1998 no Clube dos Fumicultores Foi secretário de Finanças da cidade de Lagoa da Canoa No governo do médico José Alberto Foi proprietário da Chopperia Aconchego Que funcionou na rua Fernandes Lima Em frente ao Banco do Brasil É funcionário fundador da SMTT Arapiraca Desde sua fundação Há 23 anos Ainda ativo na função de cotação do setor de compras Desfilou e foi homenageado Com uma ala pela escola de samba carioca Portela Devido seu amor por esta gremiação Cidadão arapiraquense respeitado por sua dignidade Assim recebeu inúmeras comendas Durante sua trajetória iluminada de 86 anos de vida Assim Antônio Pereira de Oliveira É uma das raízes alvinegras de Arapiraca 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 Arapiraca